Hoje eu converso com a Daniela Ramos da cidade de Abadia dos Dourados, que é coordenadora de vigilância em saúde e vai falar pra gente um pouquinho melhor sobre a vacinação que foi iniciada ontem para idosos a partir de 84 anos. Daniela, essa vacinação contra a Covid-19 em Abadia também vem acontecendo desde o início, né, que as vacinas foram liberadas para as cidades. Queria que você falasse um pouquinho melhor sobre essa última remessa que chegou à cidade de Abadia. Quantas doses, quais vacinas vieram? Bom dia, Clarice. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, Clarice, essa semana a gente recebeu umas 70 doses da vacina contra a Covid-19 e veio para a faixa etária de 84 anos acima, de 84 a 89 anos. Vieram 70 doses para esse público-alvo. De 84 anos foi recebida a vacina do laboratório Butantan. E de 85 a 89 anos foi recebida a vacina AstraZeneca. E vocês, Daniela, já realizaram essa vacinação ontem, né, em sistema drive-thru aí na cidade, para evitar aglomeração, para ficar mais cômodo também para os idosos já irem de carro também. Acho que fica mais rápido para todo mundo e mais fácil. Conta pra gente um pouquinho melhor como é que foi essa ação realizada ontem. Isso mesmo. Foi realizado na Praça Matriz. A gente começou às 8 horas da manhã. Todos da faixa etária, né, os idosos foram vacinados dentro do carro para não ter aglomeração. Assim, a gente achou bem mais fácil fazer assim. Foi comunicado nas redes sociais, foi comunicado na rua. Então, assim, caso alguém não tenha recebido a vacina nessa faixa etária, vai chegar mais doses. A gente só não tem o dia certinho de estar chegando, mas assim que chegar a gente vai estar comunicando. E lembrando também, Daniela, às vezes tem algum idoso a partir de 84 anos que ainda não tenha conseguido receber essa dose, que às vezes possa assistir, possa ouvir falar sobre essa vacinação, pode também entrar em contato com a unidade, não pode? Para saber mais informações de quando vai poder agendar o melhor horário, não é isso? Isso mesmo. Pode ligar na unidade, no 3847 1263. Pode passar o nome para as meninas, que a gente vai estar vacinando assim que chegar. Hoje, a gente vai vacinar os acamados, agora na parte da manhã. Daqui a pouquinho a gente vai estar saindo. Os idosos que não conseguem vir na unidade, a gente vai estar indo em casa vacinar eles. E, no geral, mais ou menos assim, nessa faixa de 84, 90 anos de idade, Daniela, você acredita que essas doses serão suficientes para vacinar todos esses idosos aí em Abadi ou vão ser necessárias mais doses ainda? Vão ser necessárias mais doses. Da faixa etária de 84 anos, vieram somente 20 doses. Então, assim, são poucas doses, né? Não dá para vacinar todo o público-alvo. De 85 a 89, a gente recebeu 50 doses. Mas, assim, nessa faixa etária deu para vacinar bastante gente. Mas, assim, de todo jeito, ainda ficou alguém sem vacinar. Tchau, tchau.